Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como ir de São Paulo até o Aeroporto Internacional de Guarulhos de trem, pelo Expresso Aeroporto, o trem que sai da Estação da Luz aqui na região central de São Paulo e vai até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu vou sair de casa agora, vou pegar duas linhas do metrô pra chegar até a Luz e pegar esse trem expresso que faz a viagem mais ou menos meia hora até o aeroporto e deixa a gente nas proximidades do Terminal 1. Mas como assim nas proximidades do Terminal 1? Vocês vão entender porquê. Vamos lá? E a primeira etapa da minha viagem foi pegar o metrô e conforme eu disse anteriormente, eu precisei pegar duas linhas pra chegar até a Estação da Luz. Agora eu tô aqui fazendo a integração com a linha amarela do metrô, que é uma das linhas que chegam até a Estação da Luz. Você pode chegar também até a Estação da Luz usando a linha azul do metrô. Mas hoje eu vou pela linha amarela, que pra mim é mais fácil. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora que a gente chegou aqui na estação de metrô, a gente precisa fazer a integração com a estação do trem. A integração é toda feita pelo subterrâneo. Agora é só seguir as placas indicando as linhas da CPTM na estação da luz. Olha, é só seguir a indicação das linhas aqui da CPTM, olha, e seguir nessa direção para a gente poder fazer a integração entre a estação do metrô com a estação de trens, que é de onde sai o expresso do aeroporto. É tudo bem sinalizado, já estou vendo até ali na frente já o indicativo da estação. Música O bilhete do metrô vale o trem também, ou seja, a gente não precisou comprar outro bilhete. Música Música Agora olha que surpresa bacana aqui na plataforma. O Expresso Turístico é um trem que funciona só aos finais de semana. Ele vai daqui de São Paulo até a vila de Paranapiacaba, na Serra. É um passeio muito bacana. Já tentei comprar várias vezes esse trem, mas está sempre esgotado. Olha que lindo esses vagões. Música 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 Olha a gente está aqui na luz, a gente vai pegar a linha expressa, não aparece aqui, mas é uma linha expressa que vem até aqui o aeroporto de Guarulhos. E esse é o trem por dentro, muito novinho. Olha só, tem lugar aqui para colocar as malas. Música Tem rá aqui em cima para colocar as bagagens também. Música 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 Muito bonito por dentro. Música Aqui a gente tem o mapa da linha, da luz até o aeroporto de Guarulhos. Atualmente ele para nessa Guarulhos do Secap, tem essas paradas intermediárias. Na ida da luz até o aeroporto ele vai direto e para só nessa Guarulhos do Secap. Na volta do aeroporto até a luz ele para na Estação Brás. Ele é bem espaçoso, bem novinho, ele tem esses racks aqui para a gente colocar bagagem. E nas extremidades de cada um dos vagões, a gente também tem os racks para colocar as malas maiores. Olha, esses racks aqui, a gente coloca a mala em cima, embaixo. Ele fica nas extremidades de cada um dos vagões. E gente, é bem espaçoso, é novinho o trem, limpo. Música Quando a gente está passando agora pela Estação do Brás, olha, passa direto e não para. Música 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 A gente acabou de chegar aqui na Estação do Aeroporto. A viagem demorou mais ou menos uma meia hora, não foi 40 minutos, conforme tinham dito. Só que agora tem um porém. O trem, ele não chega até os terminais. Então a gente precisa pegar um ônibus, que é gratuito, mas a gente precisa pegar um ônibus para chegar até os terminais. Esse ônibus sai daqui, de um ponto embaixo da Estação do trem. Música 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 Olha, aqui na frente a gente já pega o ônibus que vai para os terminais. Inclusive já tem um parado ali, vamos pegar ele agora. A distância daqui até o Terminal 3, que é o mais distante, né, é de mais ou menos uns 2 quilômetros. Então assim, não dá para ir a pé, realmente tem que pegar o ônibus. Mas futuramente existe um projeto de ter o people mover, que é uma espécie de monotrilho que vai conectar essa estação aos terminais. Música 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 Para quem for desembarcar aqui no aeroporto e pegar o trem, logo na parada do ônibus, que segue até a estação, já tem essa maquininha onde você consegue comprar o bilhete do trem, tá? Existem também as bilheterias lá, existem também as bilheterias lá da estação, mas você já pode comprar aqui. Bom gente, a viagem de casa até que o aeroporto deu mais ou menos 1 hora e 20, foram 30 minutos de trem, mais o tempo de metrô da minha casa até a estação da luz, é barato, porque como o serviço é integrado com o metrô, você vai pagar uma tarifa só de R$4,50. O serviço funciona, é rápido, só que é um pouco rolezão, para quem vem com mala, porque você precisa pegar o metrô, pegar o trem, e chegando aqui na estação próxima do aeroporto, ainda tem mais aquele ônibus até os terminais. Então assim, é muito barato, sim, só que não é muito prático. O plano é que exista um serviço de trem, chamado People Mover, uma espécie de monotrilho, que vai fazer a conexão da estação com os terminais. Mas é isso gente, é barato, não é muito prático, mas é uma opção boa para você chegar até o aeroporto de Guarulhos pagando pouco. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o voo na janela, sigam o canal e até o próximo vídeo.